Nesse vídeo vamos falar sobre um equipamento complementar no tratamento do ar comprimido. Vamos conhecer o Purgador Final de Linha. O Purgador Final de Linha é indicado para aplicação na rede de ar com a finalidade de eliminar condensados e óleos que são prejudiciais para o seu equipamento pneumático. Está disponível na versão com dreno manual ou dreno automático. São posicionados em locais estratégicos na sua rede para que possam desempenhar com eficiência a coleta e eliminação de todos os líquidos colhidos.